Não viu os caras pegando os bonecos pela primeira vez na série, tá ligado? Eu já imaginei. Eita, vai acabar no BD, no BD? É no BD? É no BD? Vamo porra! Caralho, vai matar o Novas lá ó, chuta não, chuta não, que coisa linda! Já vou lançar no twitter já rapaz, vamo porra! Olha lá o sogrinha do Fênix Ganhamos, ganhamos Os caras foram tentar matar o Novas no top A gente rushou no Nexus Foi? Foi rush, foi rush mid Cadê todo mundo falando que eu ziquei o bagulho? É, eu tô falando desde cedo Já lancei no Twitter Já lancei no Twitter Dá a moral lá que agora a gente vai escaralhar, hein? Aí o cara lançou um pique em mim Quer me deixar triste? Pique em mim não, fuck you Que coisa linda, rapaz É tudo nosso, zica não existe Caralho, mano Rapaz, a realidade Aí eu vou ter que falar a realidade pra vocês agora, tá? Aí eu vou ter que falar a tru da tru A realidade é que eu Falei com os jogadores Que, mano, no começo pegasse leve Pra dar uma competitividade pro campeonato, tá ligado? A Riot ligou pra gente Falou, mano A só agradece, tá amassando muito rápido Aí não tem como ter viu no campeonato Aí eu liguei pro jogo Falei, Diogo Os primeiros jogos Dá uma trollada Deixa os caras abrirem 2x0 E depois começa a jogar, tá ligado? Depois começa a jogar Isso que é a tru Essa que é a tru Essa que é a tru Já vou dar ele aqui, ó Chama o Bx, hein? Como é que escreve o nick do Bx? Que eu nem lembro mais É o B-Gerson B-Gerson? Assim? B-Gerson É assim? J agora, Gerson B-Gergson É, né? É Eita, mas é Bx, hein? Assim, assim tá certo Não é B-Gerson? Rapaz, eu vou escaralhar os caras, viu? Eu vou escaralhar os caras Vocês vão ter que defender nós nas redes sociais Cadê a TSM? É TSMBR, né? TSMBR Caralho Ah, o Ian também lançou, ó Ó, o Ian também lançou Bora de 3x2 Reverse sweep Indescritível A sensação da vitória Amo meu time Sogrinha Caralho Olha o Novas aí, rapaz Um mito Um mito Uma lenda Um mito Uma lenda Aumento pra ele Não O que o Novas fez nessa série aqui, família Nessa final foi imoral Imoral Bora ver aí Bora ver o MVP aí Vai lançando Que eu já vou escaralhando todo mundo aqui Não, nem precisa É ele o MVP, porra No campeonato É, do MVP geral agora, família Nesse último game Também Acho que foi o Mainá O Mainá jogou bem Nesse último game Mas se for na série toda Eu vou de Novas Na série toda Eu também, eu também Na série toda Esse último jogo Eu acho que é MVP nele Mas na série Foi o Novas Caralho Os caras estão felizão aqui, família Caralho 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 Que foda, família Que virada Que virada, mano Que virada Novas 62% aí, ó É ele Merece pra ir burger hoje, hein Merece Não, vamos ter que lançar dois pra ele Vamos ter que lançar dois Vamos aproveitar agora o momento de escaralhar, família Tiesse meme também, né Eu vou poder falar Tiesse meme Tiesse meme Vamos aproveitar que o momento de escaralhar agora O momento de escaralhar agora É, os caras no NA Quando ganhavam da Tiesse meme Eles lançavam Free SM, baiano Que era muito fácil Ah, Free SM, Free SM Não, mas Tiesse meme é um pouco mais ácido Eu gosto mais desse humor É? É Caralho Já lancei, rapaz Tiesse meme Tiesse meme Tiesse meme Tiesse meme aqui, ó Eu achei fácil Tiesse meme, rapaz E tem que dar ali Eu vou A gente vai chegar lá agora Eu falei com o Nikoloff já Ah Vai ser Vai ser safe Vai ser safe Tiesse meme Tiesse meme Eu achei fácil, família Alguém no chat Passou sufoco em algum momento? Eu achei Eu falei Quando perdeu o primeiro jogo Falei Tá suave Como assim, velho? Mó easy Não Tava 2x0 pros caras Em nenhum momento aqui, família Eu tava suave Comendo o meu byburger Suave Alguém do chat ficou nervoso Em algum momento? Não Nunca Nunca Falei, rapaziada Tá em casa Fica tranquilo Eu falei Tá em casa Fica tranquilo Fica tranquilo Mas, mano Fora os memes aí, rapaz Os caras O time dos caras Enjoado, hein Vamos ter que tomar cuidado Mais pra frente Não, os caras Os caras é bom Os caras é bom, velho Vamos ter que tomar mais cuidado Mais pra frente, rapaz Foi close Opa Fechar a série ali 3x0 Foi, pô Tá Foi, mano É aqui, ó O Mainá Parabéns pros nossos jogadores, rapaz Lendários Nossos jogadores Primeiros Campeões No Wide Rift BR Vou marcar Só agradece aqui GG Wellplayed TSM Tem que falar true Os caras jogaram bem Vou ter que botar aqui, ó Um troféuzinho E um Só Agradece Tem que ter É isso Troféuzinho Só Agradece Família Bravo Não, assim tá feio demais Tem que ser aqui mesmo, ó Caralho, rapaz Caralho, caralho Entrevista, rapaz A gente vai gancar daqui a pouco Todos lá A gente vai gancar todos lá Vamos gancar todos lá Daqui a pouco Segura Olha lá Todo mundo fazendo sogrinha Todo mundo fazendo sogrinha na foto Coisa linda Olha o cara do Mainá Que cara de psicopata, mano Caralho Eu acho que o cara Que foto é essa, Mainá? O Mainá Tá indo de Zaya Pra cima daquele Singed Zero barra cinco Essa era a cara dele, rapaz Enquanto ele tava andando pra frente, ó De Zaya Cinco barra zero Indo pra cima daquele Singed Todo cagado Ó Caralho, mano Foda, 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 rapaz Foda pra caralho, mano Já começamos com o pé direito, família Começamos com o pé direito Lembrando pra rapaziada aí, gente Quem puder dar a moral aí Seguindo a sua agradece Quem não seguiu ainda, família Esse daqui foi o Season Start O primeiro campeonato brasileiro aí De Wide Rift, né? O Start da Season A partir do mês que vem Vão começar a ter qualificatórios Para o Mundial Que a gente vai estar acompanhando também É... Mais de 200 mil reais de premiação Tá, rapazi? Mais de 200 mil reais de premiação O bagulho vai ser quente, tá? O bagulho vai ser quente O nosso objetivo principal É representar o Brasil lá fora E a gente tá sendo montado aí Todo o time tá sendo montado Com essa ideia, mano